Oi, amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, amadinhos. No vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz, tá? Pro enxovar do bebê, mas pro de higiene, tá? E, gente, se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com amigos e familiares, e é isso. Então, eu vou começar mostrando isso daqui que eu comprei. É um absorvente pós-parto, contém 50 unidades, tá? Ó, que é pra me usar, né, depois que eu ganhar o neném. Tem que usar o pós-parto, no caso. Aí eu comprei esse daqui, tá? Esse absorvente pós-parto, contém 50 unidades. Também comprei, ó, essa mamadeira da Lilo, tá? Ó, da Lilo Evolutio, contei três mamadeiras, uma de 50 ml, que é essa pequenininha, a média é de 120 ml e a grandona é de 300 ml. Comprei do Temadino, que é dinossauro, comprei essa da Lilo. Comprei também, ó, três pomadinhas da Baby Medi, que eu vejo várias mamães falando que o bebê se dá, que é boa e tudo mais. Então, eu comprei só três mesmo pra testar, né, pra ver qual vai ser a reação do bebê e tudo mais. Comprei também, ó, esse kitzinho de tesoura, né, que vem, ó, a lixa, tesourinha, o cortador. Comprei ele, o galo tá cantando, e é de tarde, viu, gente? Comprei esse kitzinho, né, pra cortar a unha dele. Comprei essa colônia, ó, essa água de colônia. Comprei essa de 50 ml, porque é a que eu vou levar pra maternidade, então eu não queria comprar uma grande pra não ocupar muito espaço na bolsa maternidade do bebê. Então, eu comprei essa daqui, aí conforme eu ver quanto tempo vai dar, eu compro uma maior ou uma menor mesmo. Aí, no dia, eu vou decidir. Comprei também, ó, esse sabonete líquido da cabeça aos pés, de glicerina, pro bebê usar. É o que eu vou levar pra maternidade também, pra ele usar nos primeiros dias. Comprei também, ó, essa fralda da Rangues. Ela é a de primeira linha, tá? Que é pra recém-nascido e contém, ó, 18 fraldas RN. Comprei só um pacotinho desse pra me dar levando o primeiro dia pra maternidade, né? Só esse daqui. Comprei da Rangues, porque essa daqui é a que menos dá alergia, tá? Essa é a da primeira linha da turma da Mônica. Também comprei, ó, quatro lenços umedecidos da Johnson, pra recém-nascido, ó. Não sei se vai focar, mas enfim. Pra recém-nascido desse da Johnson, eu comprei quatro pacotinhos. Cada um contém 48 unidades. Desse daqui da Johnson, que é pra ele usar nos primeiros dias, tá bom? Eu acho que eu vou levar um desse também pra maternidade. Tô decidindo ainda se eu levo desse ou da Rangues. O próprio pra recém-nascido, né? Que o bebê vai tá novinho e tudo mais. Também comprei, gente, porque eu tô apaixonada. O ninho dele, ó. Comprei esse de trança. O mesmo tema do Kit Beso. Eu já gravei um vídeo aqui mostrando o Kit Beso pra vocês tudo direitinho. Até montei ele pra mostrar. Ó, e o ninho do bebê é esse. O legal, gente, dele... Vem também, ó, com o travesseirinho. O legal desse ninho é que ele solta. Essa trança ele solta e fica só no colchonete de baixo, sabe? Fica tipo só a parte de baixo dele. Então, se vocês escutarem zoada aí, é o povo do meio da rua, tá, gente? Porque aqui é difícil ter silêncio aqui onde eu moro, tá bom? Então, o legal dele, ó, é que ele solta, tá? Essa trança aqui, ó. Solta todinha. Ó, a trança, tá vendo? Soltou do ninho a trança, tá, ó. Se eu quiser tá colocando só no berço, a trança junto com o duque de berço, né? Também dá pra colocar. E também, ó, ela desmonta todinha, tá vendo? E fica só o colchãozinho, ó. Que é bem fofinho ele, tá vendo? Fica só o colchãozinho, se a pessoa quiser, né? Se a pessoa não quiser deixar o ninho todo, aí fica só o colchãozinho, né? Do ninho. Mas, gente, é muito fofinho. E o legal dele é que é tipo dois em um, né? Dá pra você usar tanto só como o colchãozinho. E dá pra usar a trança separado, em outra ocasião, né? Dá pra usar a trança num berço também. Ou fazer aquelas almofadas de trança, sabe? Não tem aquelas almofadas de trança? Então, dá pra fazer também aquelas almofadas... Eu acho que fala almofadas de nó, então. Aquelas almofadas dá também pra fazer. O legal dele é que ele desmonta, então, quando o bebê crescer, não vai perder, né, o ninho? Por conta disso que eu também decidi mais pegar esse. E que combina com o kit e o berço. Gente, eu não vejo a hora de... Eu tô amarrando aqui, ó. Eu não vejo a hora de ver. O meu pequenininho dentro do berço, bonitinho, mamãe. Vontade de apertar. Eu não vi nem o bebê, nem eu tô com vontade de apertar, gente. E... Por conta disso que eu decidi mais comprar esse, né? Porque ele... Como é que fala, gente? Ele é 2 em 1. Eu não comp... Ele não vem com algum mosquiteiro, né? Tem ninho que vem com mosquiteiro. Esse aqui não vem com mosquiteiro. Ele vem só o ninho mesmo. Ele vem puro, né? Aí, depois eu vou estar comprando o mosquiteiro separado. Que vende do tamanho universal, que é pra todos os ninhos. Ó. Ele é bem prático de colocar no lugar de novo. Tá vendo? Gente, eu já tô imaginando o meu pequenininho aqui dentro. Enfim, as coisinhas que eu comprei foram essa. Pro chaval de higiene dele, eu não sei se eu vou estar comprando mais coisas. Mas, se eu comprar, vai ser só algumas coisinhas ainda que faltam. No máximo, se eu não me engano, faltam umas 4 coisinhas só. Umas coisinhas, assim, bem básicas. Mas, aí, conforme eu vou comprando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? E... É, não falta praticamente quase nada mais do chaval dele. Graças a Deus. Falta só umas coisinhas, assim, básicas, tá? E quando eu for comprando, eu vou trazendo aqui pro canal também, mostrando pra vocês. Depois eu vou fazer um vídeo só do chaval de higiene dele. Mostrando tudo que ele tem, tá? E é isso, amadinhas. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Tchauzinho.